Hoje galera, eu vou ensinar vocês a corrigir a maioria dos erros aqui no Roblox, então assista esse vídeo até o final e presta atenção no que eu vou falar agora. Se o que eu falar aqui não corrigiu o erro que você está tendo no seu Roblox, provavelmente é um erro interno do Roblox, ou seja, depois de um tempo esse erro vai desaparecer. Erros como problemas na página do Roblox, Roblox com dificuldade para carregar e problemas nos servidores do Roblox são muito comuns. Ou seja, se você faz o tutorial que eu estou fazendo aqui e não funcionar, por favor, espera um pouquinho que já já volta. E se você estiver no celular, o que eu vou falar para você aqui é no computador, mas eu também vou explicar o que você tem que fazer no celular, tranquilo? Então vamos lá galera, o que vocês vão fazer vai ser apertar Windows mais R no seu teclado, vai aparecer esta janela para vocês e vocês vão digitar app data e dar um ok. Vocês vão chegar nesta pasta aqui galera, e vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar um local e vocês vão vir pesquisar pelo Roblox. Chegou na pasta do Roblox, vocês vão fazer as seguintes coisas galera, presta bastante atenção aqui para você não se perder. Você vai digitar, você vai deletar os arquivos global, analytics, você também vai deletar os downloads, scripts autosave e logs. Vocês vão deletar essas pastinhas aqui, estas pastas aqui que eu estou mostrando para vocês. Provavelmente na edição eu vou colocar um pinguinho para facilitar para vocês, vou colocar alguma coisa que vai mostrar qual pasta vocês têm que deletar. E você pode deletar galera, deleta aí, pronto mano, vai deletar aí, beleza, deletou mano, vocês vão fazer o seguinte galera, agora vocês vão voltar lá no seu Roblox. Agora galera, vocês vão iniciar um jogo no seu Roblox galera, você abriu normal mano, ele abriu tranquilamente. Provavelmente ele vai demorar mais mano, porque o que você fez aqui foi deletar o seu Roblox. Ele basicamente vai voltar como ele era antes galera, ele vai voltar como ele era antes. Mas ele está aqui galera, ele está carregando, vai demorar um pouquinho mais para carregar como eu falei, mas está carregando. E mano, é basicamente isso que você tem que fazer mano, e é isso mano. Quem estiver no celular galera, eu vou fazer um vídeo depois explicando o que vocês têm que fazer, tranquilo. Mas o vídeo foi esse, muito obrigado galera, até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui. E aí